Capítulo 23 Josué despede-se Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, Tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da Lei de Moisés, Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses nem jurem por eles. Não lhes prestem culto nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zílo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, eles se tornarão armadilha e laços para vocês. Chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora, estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir sem vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violentarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Capítulo 24 A aliança é renovada em Siquém Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Nahor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moab, filho de Zipor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez e eu os livrei das mãos dele. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigarzeus, os eveus, os jebuzeus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas, vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, o povo respondeu, Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o propósito do Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, Vocês não têm condições de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, De maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué, Agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo de Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois, ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, Vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infieis ao seu Deus. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. A morte de Josué Passado algum tempo, Josué, filho de Inum, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Tinat-sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel servia ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de Josué que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de Josué. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéas, nos montes de Efraim. Bom, pessoal, vamos terminando aqui essa passagem do livro de Josué. E caso vocês tenham gostado, caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso vocês tenham alguma sugestão, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder um a um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.